What's up folks! Vamos aprender agora os símbolos de um e-mail e de um website, alright? Let's go! Primeiro, arroba, at, at, alright? Vamos para o ponto, lembrando gente que ponto em inglês a palavra é diferente em cada situação Nós vamos usar para sites e para e-mails, a palavra é dot, dot, ok? Dot Alright guys, nós vamos agora para o www, que é o que nós usamos em sites, ok? A letra W em inglês é W, ok? Nós temos três, então nós vamos falar www, alright? Agora só por curiosidade, www significa World Wide Web, que seria a rede internacional de acesso à internet, de computadores, ok? World Wide Web Agora por último a palavra com, que nós temos tanto nos e-mails quanto nos sites Em inglês é com, com, alright? You close your mouth, com Beleza? Agora vamos juntar as partes e formar um site e um e-mail Let's go! Primeiro site www.facebook.com www.facebook.com Ok, agora o e-mail, vou dar um exemplo meu Nicholas at Outlook.com Nicholas at Outlook.com Alright everyone, I hope you enjoyed the video, see you in the next one! Alright everyone, I hope you enjoyed the video, see you in the next one! regulatory point that we are getting started as a channel for the video, see you in the next one!